Qual é a função da literatura? Essa é uma discussão muito antiga, que tem pelo menos 20 séculos. Nos livros de teoria da literatura que a gente costuma consultar, os teóricos encontram as raízes dessa questão da função da literatura nos dois pilares da filosofia do Ocidente, que teriam posições antagônicas, Platão e Aristóteles. Na sua obra A República, o Platão está delineando a sociedade ideal, então ele diz que o poeta não vai fazer parte dessa sociedade. Mas um pouco antes dele fazer essa declaração, no diálogo imediatamente anterior, ele diz que se por acaso houvessem artistas, artistas literários, autores de obras literárias, de comédias, de tragédias, de poesia, na sua república, a função deles, ou seja, a função do artista da literatura, seria a de compor hinos aos deuses e elogiar os homens de bem. Ou seja, a literatura teria uma função e uma função didática, uma função moralizante, uma função de educar as pessoas e falar bem, exaltar os bons sentimentos, exaltar a coragem, exaltar a justiça, a hombridade, todas as qualidades. O Aristóteles, nessa obra aqui que eu já comentei no outro vídeo, que seria a raiz da outra vertente quanto a essa questão de função da literatura, o que Aristóteles coloca na poética é que a arte literária, no caso ele está falando do teatro grego, da tragédia grega, que era a grande arte do seu tempo, da sua cultura, ela provoca no espectador, através do drama que está sendo desenvolvido no palco, e eu já falei disso no outro vídeo, sentimentos de temor, sentimentos de piedade, porque o espectador vai assistindo aquele drama no palco, se identificando e sentindo aquelas emoções, enquanto ele sente aquilo tudo, ele está se aliviando, ele está sofrendo uma purgação, uma cartarse desses sentimentos. E que esse seria o efeito da arte literária, no caso, as tragédias gregas, na pessoa que assiste, no espectador daquela peça, ou do leitor da peça, da peça escrita. Já no século XX, a gente tem o ensaísta e professor de literatura americano, Harold Bloom, eu não consegui achar a passagem, eu acho que está no Cânone Ocidental, mas eu não consegui encontrar a passagem que me parece que ele coloca tanto Platão e Aristóteles no mesmo saco. Porque o Platão deixa bastante claro que para ele a literatura tem uma função, uma função moralizante, uma função didática, uma função educadora, uma função de exaltar o que é bom. E o Aristóteles fala do efeito da arte sobre o espectador, mas o Bloom coloca, e eu não consegui a passagem para citar, mas me pareceu que eu me lembre, ele coloca o Aristóteles também com essa questão da catarse, do efeito purificador, aliviador, sobre o espectador ou sobre o leitor. Ele coloca também uma função na literatura, ele enxerga isso no Aristóteles como uma função, e aí o Bloom diz que, na verdade, os dois estão errados, porque a única coisa que a literatura tem que ser é boa literatura, e os únicos critérios para valer uma obra não seriam se ela é engajada politicamente, ideologicamente, no sentido religioso, no sentido filosófico, no sentido econômico, mas se, enquanto obra literária, enquanto obra de arte literária, ela atende às normas, aos parâmetros, aos requisitos que a transformam numa obra de alta literatura. Ou seja, os critérios para o Bloom, para avaliar uma obra literária, seriam apenas os critérios estéticos, não tem nada a ver com se a literatura tem a função extraliterária de fazer isso ou fazer aquilo, de exaltar o bem ou provocar sentimentos intensos no espectador ou no leitor. Bom, embora eu ache que o Bloom confundiu um pouco o Platão e o Aristóteles, mas isso é uma opinião pessoal, uma opinião de leitora de duas vezes da poética, mas eu não li a poética em grego, eu li na tradução. Então, embora eu ache que o Bloom foi um pouco injusto com Aristóteles, eu concordo com ele na sua conclusão, não tanto nas premissas, mas na conclusão. A única coisa que uma obra literária tem que ser é uma boa obra literária. E aí os critérios seriam estéticos. Não seria se essa obra tem um cunho filosófico, ela tem um cunho ideológico, ela tem um cunho político, religioso, isso não interessa. Os critérios para avaliar qualquer obra seriam totalmente literários. E quando uma obra, segundo o próprio Bloom, e eu concordo com ele em boa parte, quando uma obra, na verdade, ela se diz literatura, mas ela está muito preocupada em colocar ideias, em expor ideias, em fazer, na verdade, propaganda, seja de uma posição política, seja de uma posição religiosa, seja de uma posição filosófica qualquer, na maioria das vezes, e eu falo isso como leitora, por experiência de textos que eu já li, e acho que o Bloom está falando também como experiência de leitor, que ele é, você encontra má literatura. Pode ser boa propaganda, mas é má literatura. Com isso, eu não quero dizer que uma obra engajada, uma obra que tem uma tese a defender no romance, num poema épico, num conto, numa peça, seja por si uma obra má, seja por si má literatura. Mas se ela não conseguir retirar a propaganda, retirar a ideia que ela está defendendo, da forma do seu arcabouço, do seu formato literário, se você afastando a propaganda, aquilo que sobra não se sustenta, então é má literatura. Na minha opinião, é má literatura, e eu vejo muito disso. Eu vejo contos, eu vejo romances, que você percebe que o propósito é proselitismo, o propósito é propagandístico. E aí, quando você tira a propaganda, você vê que os versos do poema são pobres, que o romance é mal escrito, que a caracterização dos personagens é cheia de clichês e frases feitas, que a escrita é muito ruim, que o romance não tem senso de ritmo, enfim, tudo aquilo que é o critério estético, de você julgar a literatura enquanto literatura. Então, qual é a missão da literatura? Qual é a função da literatura? Na minha opinião, ser boa literatura. E ser avaliada cada obra literária de acordo com o seu gênero. Você não vai esperar de um romance de ficção científica que ele provoque em você as emoções de um romance de suspense, ou de um romance de amor, ou de um drama realista. Uma maneira importante da gente caracterizar. É até uma regra simples, mas eu acho que muitas vezes as pessoas se esquecem. Elas falam, ah, é uma obra de entretenimento, como se fosse uma coisa menor. Eu acho que se uma obra literária se propõe a entreter, que ela faça isso bem. E se ela faz isso bem, é boa literatura. Muitas vezes, grande literatura.